Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muitos de vocês repararam que eu estive um bocadinho ausente na semana passada. Às vezes as coisas não correm como previsto, eu achava que não ia ter que me ausentar, mas acabei por me ausentar um pouco mais no Instagram até do que no YouTube, mas de todas as formas no YouTube publiquei muitos menos vídeos do que normalmente publico. Mas isto tudo tem uma razão de ser e um motivo por trás que eu venho aqui hoje explicar-vos e explicar o que é que aconteceu na minha vida, que mudança é que aconteceu na semana passada. Mas antes de começarmos com este vídeo, vocês já sabem o que é que tenho que fazer, deixar o vosso like aí em baixo, subscrever ao canal e ativar o sininho das notificações, passar lá no Instagram e seguir-me por lá, o meu nome do Lidador, Edson e Gentil, e agora, sem mais demoras, bora lá começar com este vídeo. Como eu estava a explicar, na semana passada aconteceu-se uma grande mudança na nossa vida. Eu já sabia que ia ser uma grande mudança, mas eu achava que ia dar para conciliar aqui o YouTube, o Instagram, tudo, a vida pessoal, tudo a acontecer ao mesmo tempo, mas não deu. Sem mais demoras, esta mudança tem um nome e eu vou passar-vos a apresentar esta mudança. Ária, aqui está a mudança que aconteceu nas nossas vidas na semana passada. Esta é a Ária. Vou explicar um bocadinho como é que tudo isto aconteceu e o que é que está por trás da história da Ária. Como vocês sabem, eu e o Luís já tínhamos partilhado com vocês que gostávamos muito de adotar um cão, dar um irmão ou uma irmã à Phoebe. Há umas semanas atrás, nós estivemos em casa dos meus pais, vocês já sabem o que aconteceu com a minha mãe, e nós ficámos 3 semanas em casa dos meus pais e também lá estava a minha irmã, os meus sobrinhos, e o cão da minha irmã, que é o Dexter. Eu tinha partilhado com vocês que quando nós regressámos a casa, a Phoebe ficou super deprimida. Eu arrisco-me a dizer que as 3 semanas que estivemos em casa dos meus pais foram assim o ponto alto da vida da Phoebe. Ela amou completamente, porque tinha espaço para correr e principalmente tinha uma companhia. Realmente a Phoebe estava super feliz, estava mesmo ali na lua e quando regressámos ela ficou muito triste de não ter companhia e passou mesmo ali uns dias mal que ela estava muito em baixo. Tudo isto que aconteceu com a Phoebe e também a vontade que nós já tínhamos de adotar uma cadela fez com que aparecesse uma área nas nossas vidas. Acabámos por adotar mais cedo do que aquilo que prevíamos inicialmente, exatamente porque achámos que estava na altura de dar uma companhia à Phoebe, da Phoebe ter a felicidade que teve em casa dos meus pais todos os dias aqui em casa. E então, como é que nós adotámos a área? Como é que isto tudo aconteceu? Como é que isto tudo se processou? Quem me segue no Instagram sabe bem que eu partilhei bastante toda a tragédia que aconteceu em Santo Tirso. Não só partilhei a tragédia, as petições que aconteceram, mas também partilhei associações que resgataram os animais de Santo Tirso e que tinham-nos então para adoção. Numa dessas partilhas, uma dessas associações, que é Patinhas e Patudos, localizada em Oliveira das Mães, enviou-me uma mensagem a agradecer a partilha. E depois daí nós começámos a conversar. Nós vimos as fotos dos animais que eles tinham resgatado e ficámos assim apaixonados por uma cadela que se chamava Tina, que eles tinham resgatado então de Santo Tirso. Conversámos com a associação e demonstrámos também o nosso interesse em adotar e adotar, neste caso, a Tina. E eles convidaram-nos então a ir visitar a associação e a ir visitar a Tina e os outros cães que também estavam lá à espera de arranjar uma família. Sempre que nós falámos de adotar, nós tínhamos conversado que não queríamos adotar um cão bebê, até porque os cães bebês são sempre os mais fáceis de serem adotados, então queríamos um cão que fosse mais adulto, mas também não queríamos um cão que fosse muito adulto porque já tenho Zulu. Eu já adotei o Zulu com uma certa idade e, portanto, basta olhar para o Zulu e dar perfeitamente para ver que realmente o Zulu já está assim na fase final de vida. Está super feliz, mas pronto, a idade já começa a pesar. Ainda também não queria adotar um cão muito idoso porque, assim, eu não ia conseguir lidar com duas perdas na mesma altura, na mesma fase. Por isso queríamos ali um meio termo, não queríamos um cão que fosse bebê porque esses conseguem por normal arranjar sempre uma família, mas também não queríamos que fosse um cão muito idoso, muito velhote. E então nós fomos visitar a associação. Quando nós estávamos a falar com a associação, nós demonstrávamos então sempre interesse na Tina, que tinha sido resgatada de Santo Tirso, mas eles meio que nos foram sempre preparando porque a Tina está muito traumatizada. A Tina e os outros cães que vieram de Santo Tirso, pelo menos que a associação Patinhas e Patudos resgatou. Por isso não ia ser um processo fácil, ela podia nem nunca vir a estar preparada para ser adotada e eles disseram mesmo para nós irmos com uma mente aberta e conhecermos os outros patudos que lá estavam. E foi isso que nós fizemos. Nós fomos então à associação, ou até partilhei com vocês no Instagram, a partir também de cães que estavam lá disponíveis para adoção. E foi lá que nós conhecemos a área, que na verdade não se chamava área, mas sim Atena. A Atena, que foi o nome que a associação lhe deu, nós trocámos o nome e mudámos para área porque ela tinha o nome há relativamente pouco tempo e também não se dava ainda pelo nome, portanto achámos que era ok trocar-lhe o nome e mudámos para área. Ela estava lá, ela tem um ano e meio, portanto ainda meio que é um bebê, mas não é um bebê. Ela é mãe que age como um bebê. Ela tem tamanho, mas comporta-se como se fosse um bebê porque ela destrói tudo o que aparece à frente, chora quando nós não estamos presentes. É assim, ela parece um bebê autêntico, mas grande. O nosso coração derreteu muito pela área, até porque como vos disse, nós íamos com uma mente aberta e já estávamos preparados porque realmente a Tina nem sequer nos deixou aproximar dela. A Tina está mesmo muito traumatizada. E por outro lado, a área adotou-nos ali, tipo naquele segundo, naquele minuto, ela adotou-nos. Ela fez uma festa connosco, só queria carinho, só queria brincadeira e nós derretemos-nos por ela e também queríamos adotá-la. Só que depois tínhamos um outro lado, que é este lado aqui de quatro patas. Obviamente o fator Phoebe era o fator que mais pesava. Elas tinham que se dar as duas porque iam viver as duas juntas e era importante que para ambas estarem felizes que elas se descem. Aquilo que nós fizemos foi combinar então com a Associação Patinhas e Patudos uma nova visita e fomos então a visitar a área e levámos-nos a Phoebe. Phoebe! Já me perdi agora com isto tudo. Então nós levámos a Phoebe e encontramos-nos em terreno neutro. Fomos até para um parque muito fixe que há em Oliveira das Meias, que é dedicado para cães. É um parque todo fechado e é mesmo próprio para os cães. Que aqui em Coimbra eu pelo menos não tenho conhecimento nenhum. Então se insistira, por favor avisem-me aí nos comentários aí embaixo porque é uma sinal também que nós podemos soltar os cães e eles estão ali a brincar à vontade e livremente sem... Quer dizer, meio que livros, né? Porque aquilo acaba por ser fechado na mesma. Nós estávamos muito nervosos para esta primeira abordagem porque obviamente nós queríamos que elas as duas se dessem bem e fossem amigas para nós podermos então trazer a área connosco. Quando chegámos ao parque, elas tiveram as duas tranquilas. Ambas são cadelas com muitos medos. Portanto, tanto uma como a outra têm alguns traumas e são as duas muito medricas. Por isso aquilo que acontecia é que uma ia chegar ao rabito da outra e a outra fugia e estavam sempre nisto e acabavam por não ter ali uma interação muito constante e de muito tempo. Acabavam por andar mais de um lado para o outro. Enfim, elas não estiveram propriamente a brincar uma com a outra mas não se comeram uma à outra. Portanto, nós achámos que estava tudo tranquilo. Elas estavam ali na boa. Nós tivemos, não sei, por aí duas horas que nós tivemos no parque. Não foi com elas. Uma hora e tal, duas. E elas estiveram completamente tranquilas. No final, já meio que corriam uma atrás da outra mas como ambas têm medo, estava sempre ali aquele clima de eu vou mas fujo, eu vou mas fujo. Nós pensámos bem no assunto e como vimos que elas não estavam agressivas uma para a outra e estava tudo assim na paz do senhor resolvemos então trazer a nossa área para casa e adotar desta forma a área. No entanto, a Associação Patinhas e Patudos tem uma coisa que não sei se é de todas as associações mas é algo que eu acho muito fixe é que os papéis da adoção só ficam finalizados depois de nós termos tido a cadela ou o cão em nossa casa durante mais ou menos uma semana. Porque é óbvio que existe todo este processo de adaptação e a Associação quer que os cães estejam bem e que se adaptem ao sítio onde vão ficar. Caso contrário, poderão arranjar uma outra família onde se adaptem melhor. E então, nós achávamos que estava assim tudo tranquilo. E atenção, eu estou a contar esta história não só porque é a história da adoção da área mas também para alertar-vos vocês um bocadinho desse lado. Vocês sabem que eu sou 100% a favor da adoção mas acho que a adoção tem que ser feita de forma consciente e realmente a história que eu vos vou contar é algo que pode acontecer e que aconteceu connosco portanto, quem vai adotar tem que estar preparado para isto. Nós estávamos então em Oliveira das Meios e viemos para Coimbra que é onde nós vivemos. A área vem na parte de trás do carro, vem nos bancos de trás e a Phoebe veio da parte da frente. Tudo tranquilo. Chegámos aqui e quando tirámos a área do carro percebemos que ela tinha muito medo. Ela deita-se quando tem medo, ela deita-se e não vai lá nenhum. Tipo, fica ali agarrada ao chão com a vida toda. Ela teve medo de sair do carro, teve medo de entrar dentro do prédio, teve medo de entrar dentro do apartamento. É assim, a entrada dentro do prédio ela veio ao colo. Na realidade, o Luís teve que pegar e trazer ao colo. E depois chegámos aqui ao apartamento. Ah, e nas escadas ela não subiu as escadas. Teve ido elevador porque ela recusou-se a subir escadas. Tipo, deitou-se e disse não vou. Quando entrámos dentro do apartamento, a Phoebe acabou por entrar primeiro porque foi todo este processo de área e não querer subir escadas, não querer entrar. Então a Phoebe entrou primeiro. Quando nós chegamos com a área, o que é que acontece? Aquilo que nós mais temíamos. A Phoebe atacou a área. Não foi assim uma boa abordagem, não foi um bom início. A área não respondeu à Phoebe desta primeira vez. Ela simplesmente ficou muito assustada e escondeu-se logo. Nós temos aquele escadote onde guardamos os sapatos na entrada. Ela escondeu-se debaixo desses escadotes cheia de medo. Nós, obviamente, separámos-las logo até porque ambas estavam ainda com a trela porque tínhamos acabado de entrar em casa então foi mais fácil. Mantivemos as trelas para tentar perceber o que é que estava a acontecer e o que acontecia é que a Phoebe ia assim em, sei lá, corrida tipo a 200 à hora para cima da área para o pescoço da área para atacar. Isto nunca nos tinha acontecido. A Phoebe sempre adorou animais mas, realmente, como é um animal que está dentro do território dela que ela não conhece acho que foi por isso que ela teve esta reação porque nós já tivemos o Zulu aqui em casa e foi super tranquilo mas ela não conhecia bem a área, não é? Só tinha estado com ela, tipo, uma ou duas horas antes então não a conhecia bem. Enfim, esteja tudo aqui um clima depois já a área, obviamente, começou a responder à Phoebe não é? Para se defender e também arrosnava e atacava e elas não se podiam ver à frente porque se queriam matar uma à outra isto não foi nada fácil. Nós estávamos aqui no desespero porque, obviamente, aquilo que nós queríamos era que as coisas corressem bem e nós não queríamos de todo ter que devolver à área à associação. Eu falei logo com a associação e eles foram impecáveis e disseram logo passam-te a dar, tipo, traz lá cá porque ela tem a certeza que vai arranjar uma nova família mas nós queríamos, realmente, tentar e queríamos ver se, realmente, não dava de forma alguma pronto, ok, aí não temos hipótese mas nós vamos tentar ao máximo e foi isso que nós fizemos contratámos um treinador que veio cá dois dias depois acho que eu estes primeiros dois dias foram, a sério, foram horríveis porque nós tínhamos que as ter constantemente separadas em divisões separadas e o meu apartamento não é assim propriamente grande então tínhamos que ter sempre separadas as cadelas porque se elas se vissem elas pegavam-se. Veio cá um treinador nada feito o treinador não conseguiu fazer nada delas estava tudo igual e elas continuavam-se a odiar entretanto, contratámos uma segunda treinadora que esta treinadora, meu Deus esta treinadora é simplesmente espetacular ela veio de Ovar ela veio aqui a Coimbra ela sentiu pena de nós, essencialmente e percebeu o nosso caso e também queria tentar fazer tudo o possível pela área ela veio cá e malta as coisas mudaram nós tivemos as duas com a Saime porque o primeiro treinador que tinha cá vindo a casa tinha inserido os a Saimes e depois a segunda que não é muito apologista acabou por manter durante mais uns dias até para ver se elas se davam e percebiam que não se magoavam uma à outra e depois as coisas acalmavam portanto, nós tivemos as duas com a Saime para aí 3 dias e depois retirámos primeiro a Saime à Phoebe porque a Phoebe deixou de atacar a área quem começou a atacar era a área porque tinha muito medo da Phoebe e eventualmente tirámos também o da área foi no dia a seguir que tirámos o da área e enfim, elas são amigas malta, isto aconteceu tudo numa semana esta semana pareceram, não sei pareceu 2 meses esta semana isto estava a ver que nunca mais acabava e que isto nunca mais acontecia elas começaram-se a dar bem ontem portanto, isto é tudo muito recente começaram a brincar imenso uma com a outra nós ficámos parvos da vida porque elas brincavam uma com a outra mas na rua, em casa é que as coisas mudavam porque nós no fim de semana portanto, 2 ou 3 dias depois de termos adotado a área tínhamos ido à casa dos meus pais elas tinham brincado imenso uma com a outra mas quando chegámos a casa voltou tudo ao mesmo e voltaram a odiar-se ontem foi a primeira vez que nós tivemos as duas a brincar assim super felizes da vida aqui em casa correu super bem nós estamos muito felizes hoje de manhã estávamos assim com um bocado de receio delas não se darem mas não, continua tudo bem continua, melhores amigas e não se largam isto é um alerta que eu quero dar quando nós adotamos um cão temos que ter consciência que vamos ter que ter paciência para ele eu confesso eu chorei muita vez fui abaixo porque eu pensava em perder a área por outro lado no início não me queria afessoar muito a ela porque tinha sempre este receio de não ficar com ela mas depois já me comecei a afessoar e depois só pensava como assim elas não se dão eu não a quero ter que devolver eu não consigo devolvê-la à associação mas pronto nós conseguimos com a ajuda de uma treinadora espetacular juntar estas duas e trazer aqui a paz a casa ao fim de uma semana nós notamos muitas diferenças não só obviamente na relação entre elas porque elas já gostam uma da outra e já não se querem matar mas também acima de tudo na personalidade da área porque ela está a mudar muito ela está a ganhar confiança em nós nós temos a começar a conhecê-la ela tem assim alguns traumas que nós ainda não percebemos bem ao certo ela de vez em quando rosna para nós pelo aquilo que nós percebemos é quando ela está deitada no sofá se nós nos formos sentar ela rosna-nos deve ter medo que nós nos sentemos em cima dela ainda não percebemos ao certo mas temos mais ou menos esta ideia que será por aí porque de resto ela não costuma de rosnar enfim isto é tudo uma descoberta e uma pessoa tem que ir aos poucos e poucos e percebendo que traumas é que tem e como lidar com eles mas nós estamos muito felizes saiu um perdi com outro gigante da minha boca estás feliz de estar aqui? gostas da tua nova casa? e tu gostas da tua irmã nova? ou se aumenta? gostas? isto para nós é uma felicidade pelas as duas juntas para nós é tipo assim a alegria maior que pode existir isto então foi o motivo pelo qual eu me ausentei nós achávamos que este processo ia todo ser muito mais fácil do que aquilo que foi e acabámos por ter que nos dedicar muito a elas e a esta relação de inimigas que elas criaram logo desde o início mas pronto como eu vos digo agora está tudo tranquilo está tudo na paz eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que ele tenha sido útil para vocês vocês já sabem um ponto de vista em relação à adoção se vocês tiverem a oportunidade se puderem adotem porque existem centenas melhores de cães à procura de uma família e que tudo aquilo que querem é amor nem sempre é um processo fácil e por isso é que nós quisemos partilhar a nossa experiência com vocês porque realmente às vezes as coisas não são tão fáceis quanto aquilo que nós gostaríamos que fosse e isto foi um processo que por acaso até acabou por ser muito mais rápido durou uma semana até elas cedarem bem uma semana e pouco mas aquilo que nos diziam os treinadores é que isto podia andar assim durante um ano elas podiam não cedar e até podiam nunca cedar uma com a outra por acaso tivemos sorte e acabou por durar só uma semana mas como eu vos digo foi uma semana que demorou muito muito tempo e pronto malta chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal se vocês gostaram deste vídeo e se gostaram do facto de nós termos aumentado a nossa família não se esqueçam de deixar o vosso like aí embaixo não se esqueçam de se inscrever ao canal e ativar também o sininho das notificações passar lá no Instagram e seguirem-me por lá o meu nome utilizador é Joana Gentil passem também no Instagram da associação Patinhas e Patudos todas as voluntárias que nós conhecemos foram absolutamente 5 estrelas connosco portanto se vocês puderem passem no Instagram deles e deem também um bocadinho de amor por lá e por hoje malta é tudo eu vou-me despedir de vocês e nós vemos-vos no próximo vídeo beijinhos! beijinhos! Obrigado.